Olá meus amigos, um grande abraço a todos. Fala a verdade, voar drones é uma das atividades mais legais e prazerosas que a gente tem. Mas arrumar lugar pra guardar tanto drone realmente é uma tarefa bem difícil. Isso é se você não tiver o Eashine E53. Com esse brinquedinho aqui, qualquer cantinho você pode guardar o seu drone pra você se divertir a hora que você quiser. Se liga aí na coluna. Muito obrigado pra você que está acompanhando os vídeos aqui da coluna Drone. Obrigado de verdade, pessoal. É uma honra pra gente saber que você está acompanhando aqui junto com a gente esses reviews, essas análises. A gente procura com muito carinho trazer bastante informações pra você em relação aos drones e também objetos e equipamentos que a gente usa no dia a dia. no mundo encantado dos drones. Obrigado de verdade também pra você que dá o seu like também. E pra você que ainda não faz parte desse time, por favor, fica o meu convite. Se inscreva agora aqui na coluna Drone. Você não vai se arrepender. Tem bastante coisa bacana e que a gente ainda vai trazer aqui no nosso canal, beleza? Galera, é o seguinte. Como mostrei aqui pra vocês na introdução do vídeo, hoje a coluna está trazendo aqui o E-Teen ou Eashine. Tanto faz, não importa a pronúncia. O E-Teen E53 Foldball. Esse drone aqui é muito legal. Eu acho muito bacana esses drones que a gente chama de droninho. Porque os engenheiros podem dar asas à imaginação e criar equipamentos bem legais, bem interessantes como essa maquininha aqui, tá pessoal? Como vocês podem ver, vocês já viram, ele é dobrável. Geralmente, drones dobráveis, eles dobram pra trás, né? As pás... Aqui, os braços pra trás. Igual, por exemplo, no Atop XT1, como nós já mostramos aqui na coluna. Esse aqui não. Esse aqui é bem legal porque eles dobram pra cima. Então, o espaço exigido pra você guardar esse drone é muito, muito reduzido. A gente aqui na coluna, por exemplo, nós temos um grande problema pra armazenar tanta caixa e tanto drone, né? Porque geralmente ele fica abertinho. No caso desse aqui, ele tem mais ou menos 23 centímetros quando ele tá desdobrado. Então, é bem legal. Bem legal um drone que tem essa capacidade aí de se dobrar. A gente comprou aqui o E53 no site da Banggood, porém, ele sai bastante. Da última vez que eu consultei, ele tava em sold out, ou seja, tava sem estoque. Então, eu vou deixar também outras opções aí de links onde você pode adquirir o seu Eashimi E53. Bom, quais são os features, né? Quais são as características interessantes que ele tem, como a gente já pode ver aqui. Ele vem com uma câmera HD, tá ok? Isso não é bem verdade, tá? Já já a gente vai ver o porquê. Ele tem um sistema de transmissão via Wi-Fi, pra você fazer FPV na tela do seu celular. Headless Mode, Outstude Mode. Isso aqui realmente é uma coisa que funciona muito bem nele. Gostei muito mesmo, tá? Ele tem duas modos de velocidades, de velocidades aí, mais rápido e menos rápido. Ou mais sensível e menos sensível. Ele funciona em 2.4 GHz na transmissão do controle remoto, porque ele tem controle remoto, tá? Essa versão aqui, você tem a opção de comprar com controle ou então sem controle remoto. Você vai operar o seu drone usando o seu smartphone. Quem acompanha os vídeos aqui da coluna sabe que eu não gosto de usar o smartphone, o celular, pra poder operar drones. Não gosto, tá? Já expliquei em outros vídeos. Então, esse aqui, nós fizemos a opção pela versão com controle remoto, certo? Ele faz flips e auto-return. Mentira, esse aqui, tá? Isso aqui é mentira. Auto-return, pra quem não sabe, é o retorno automático e pouso, como aqui sugere a setinha, né? Mentira. Bom, pessoal, veio nessa caixinha bonitinha, demorou aproximadamente dois meses e meio. Foi na época que os correios estavam com aquele problema de entrega. Não fomos taxados nesse dronezinho. Achei muito legal a caixinha, porque ela é bem acabadinha, embora esteja já amassada, que já tá um tempo aqui com a gente. Eu não tive tempo de... Por causa da quantidade de equipamentos que nós temos aqui pra mostrar, eu não tive tempo de fazer o review. Então, já tem pelo menos aí um mês que o drone chegou, ou mais, né? Mas veio nessa caixinha muito bonitinha, na versão com controle remoto, tá? Na versão sem controle remoto, ela é um pouquinho mais simples e pequena, certo? Então, abrindo a caixinha, o drone vem dessa forma. Deixa eu tirar ele aqui. Aqui na parte de baixo, já já eu mostro pra vocês o drone. Vem aqui. É lógico, evidente, que eu já vou ir bastante com ele, tá? Pra ver as características de novo, pra poder mostrar aqui pra vocês, tá? Vem o manual de instruções, manual de instruções da Ayashimi, sempre muito bons, ok? Em relação aí ao inglês, fácil de entender, bastante figuras. Vem aqui também umas instruções aqui, que já já eu vou mostrar pra vocês, em relação a dobrar e desdobrar. Em mandarim também. E aqui informações em relação ao uso do aplicativo, tá? Que eu também vou mostrar pra vocês. Fiquem tranquilos, quando a gente fala aplicativo, o pessoal pode ficar meio assim... Nossa, mas aí tem muita coisa pra fazer e tal. Não, é bem simples, tá? Já já eu vou mostrar pra vocês também. E aqui na parte de baixo, vem esse controle remoto, que já já também eu vou falar pra vocês aqui. Além do controle remoto, também vem aqui, essas disparate parts, né? Ou seja, são... Não vou nem abrir, pessoal, porque é o que geralmente vem na maioria dos drones, tá? São quatro hélices, tá? Então, duas sentido horário, duas anti-horário. Uma screwdriver, uma chave de fenda, na verdade é uma chave Philips. O carregador, tá? E vem umas esponjinhas aqui, pequenininhas, como vocês podem ver. Que é pra você colar aí alguma coisa que você queira, tá? Bem pequenininho mesmo. Sem maiores novidades. Esse aqui é o drone, então. Olha que legal, pessoal. Eu acho muito, muito bacana mesmo a ideia do pessoal pra criar as coisas, né? Os engenheiros lá, os chinesinhos, né? Criam as coisas. Muito legal mesmo. Como eu já mostrei aqui, ó. Deixa eu mostrar bem de pertinho. Eu sei que a galera gosta de ver os detalhes e tudo mais. Ele é bem construído, tá? Gostei bastante. Material resistente. É um plástico ABS, né? De um material bem resistente. Aqui, em cada um dos braços, nós temos LEDs. E aí, ele tem a... Olha como ele fica com a área muito pequenininha, né? O ideal aí pra você guardar em qualquer cantinho o seu drone, certo? Uma outra coisa que eu achei interessante nesse drone aqui, é o fato de que as hélices... Você pode girar aqui as hélices, já com as propeligades, fica o espaço ainda mais reduzido. Eu tenho alguns drones que você tem que tirar a hélice, né? Porque ele não acaba não cabendo aqui, então... Ou então, aquelas hélices igual do Mavic, ou então a Top XT1, que são hélices de duas pás... São de duas pás independentes, vamos dizer assim. Nesse caso, não. É uma hélice inteiriça, que cabe... Olha, bonitinho aqui, ó. Fica bem bacana mesmo, certo? O... esse... Deixa eu pegar aqui. Essa parte aqui, do drone, ele fala exatamente sobre isso aqui, ó. Sobre esse detalhe aqui, na hora de você abrir, desarmar o drone, né? Ou melhor, desdobrar o drone. Tem essa travinha aqui, ó, como vocês podem ver, ó. É uma trava mesmo. Deixa eu dar um zoom, um foco aqui. Tem essa trava aqui, ó. E ela é meio... Ela é, digamos assim, ela é solta, né? Então, você quer fazer o quê? Você vai desdobrar ele até o batente. Tem esse batentezinho aqui. Ele não tem clique, tá? Então, você tem que colocar essa travazinha, ó, até ela encontrar esse ressalto aqui, ó. Certo? Então, você simplesmente vai puxar aqui, ó. Vai dar esse cliquezinho. E agora sim, ele tá bem travado, tá? É um sistema de trava que eles criaram. Porque se você não fizer isso, se você fizer de uma forma errada, durante o voo ele vai fechar aqui as gloriosas... Os braços, tá bom? Então, é só você colocar aqui, ó. Dá esse cliquezinho. Tá pronto. Fica bem travadinho. E isso tem que ser feito, tá, pessoal? Porque senão você vai acabar perdendo o seu drone. Ou então, deixando o seu drone cair em algum lugar e tudo mais. Beleza? Olha só. É um design muito bonito. Como eu já falei, é um produto de boa qualidade. A gente percebe, assim, as hélices são bem flexíveis. O que permite, aí, você fazer uma... Caso você bater sua hélice, você não vai acabar quebrando por qualquer bobeira, né? Aqui em cima nós temos uma câmera. Essa câmera, ela é VGA, ou seja, ela não é HD, diferentemente do que tá dizendo ali na caixa. Ela é uma câmera de 0,3 pixels, tá? Que faz imagem de 480p, beleza? Então, ela não é HD. Aqui, essa partezinha aqui é a antena do sistema FPV, tá? Ele faz FPV não no 5.8 GHz, como a gente conhece. Mas ele faz FPV na frequência de Wi-Fi, beleza? Por causa disso, a distância do drone para usar o FPV fica limitada a 50 metros, tá? Enquanto que a distância do drone em relação ao uso do controle remoto em 100 metros. Ou seja, você consegue voar muito mais longe com o controle remoto do que, propriamente, aqui, a camerazinha. Por causa da limitação do sistema, certo? Pesa 70 gramas apenas, tá? Com a bateria. Falando em bateria, a bateria está na parte de baixo aqui. Só puxar aqui, ó. Está aqui a bateriazinha do drone. Eu já conectei, beleza? Essa bateria aqui do E53 é uma bateria de 350 mAh de uma célula, ou seja, um S. O que confere um tempo de voo de 7 minutos, certo? Eu consegui, sim, nesse drone aqui, 7 minutos. Eu cronometrei aqui em um dos testes. Deu 7 minutos tranquilo, tá? Até um pouquinho mais, se duvidasse. Mas é porque eu gosto de fazer voos um pouco mais tranquilos e tudo mais, certo? Essa, pra carregar a bateria, você vai demorar aproximadamente uma hora com aquele carregador que eu mostrei aqui. E o tempo de voo não dá pra ser aumentado com essa bateria, porque você não consegue desligar o sistema Wi-Fi do seu E53. Do jeito que está aqui, o drone, ou seja, desdobrado, o drone tem um tamanho de 23 por 23 centímetros e 4 centímetros de altura. Se você dobrar, igual eu mostrei no começo do vídeo, ele fica com 14.5 por 6 centímetros e meio, tá? Que é essa áreazinha aqui, central, como ele dobra assim, né? Então, é bem legalzinho mesmo aí a relação de tamanho, de área do drone. Mas, deixa eu mostrar aqui também, um detalhezinho também em relação aos motores. São motores escovados, ou seja, são motores brushed, tá? E tem essa engrenagenzinha aqui, beleza? Eu olhei aqui nos sites e já vi que tem bastante engrenagem pra você fazer a reposição caso você precise. Beleza? Bem legal mesmo, gostei. Esse drone aqui tem altitude hold, ou seja, aquela manutenção de voo automática, né? E eu gostei muito, para essa classe de drones, gostei muito do altitude hold dele, bastante mesmo. Ele é bem estável mesmo, bem preciso, de acordo aí com a classe de drones, né? Esses drones bem baratinhos, tá bom? Esse aqui é o controle remoto do E53 da E-Team, ou Yashine. É um controle remoto simples, de um material bem baratinho, tá? É um plástico bem barato, bem simples. Aqui, ele usa essa usina aqui de bateria, de pilhas, né? São seis pilhas, inclusive uma delas, são tantas pilhas que haja pilha, né? Com tanto drone, tive que usar uma gambiarra aqui, uma outra diferente, tá? Mas são seis pilhas do tipo AA, pra poder funcionar o seu controle remoto. Esse drone aqui, por ter altitude hold, então esse botão aqui, esse lado esquerdo aqui, que é do acelerador, né? Do throttle, ele fica centralizado, então ele tem efeito de mola, né? Vocês vão ver aí, vocês vão ver nas imagens, que eu consigo voar esse drone aqui somente com a mão direita. Bem legal mesmo, o altitude hold dele funciona de verdade. Aqui é o botão de liga, desliga aqui do controle remoto, ok? Aqui são trins, pra você trimar ou compensar o seu drone. Na parte superior, nós temos um botão de flip, né? Então você vai apertar aqui, vai dar o flip ou o roll, né? De acordo com a direção que você queira. Aqui, clicando aqui, você tem a seleção de velocidades. Só tem duas seleções de velocidades, tá? Que são, como você liga ele no modo normal, ele tá na velocidade menos sensível. Você dá um, aperta novamente e você entra na velocidade ou sensibilidade 2. Que você permite ter mais sensibilidade, o drone fica mais rápido, vamos dizer assim, tá bom? Aqui embaixo, você pressionando esse botão aqui, você tira uma foto e esse aqui você inicia a gravação das imagens, tá? Foto, eu consegui até tirar, tá? Nesse modelo especificamente aqui, pessoal, eu consegui tirar fotos, tá? Mas as imagens, como você pressiona aqui e começa a gravar, ele mostra lá no celular que tá gravando e tudo mais, certo? Na hora de eu fazer o upload, né? Ou seja, baixar, ou melhor, o download das imagens do celular, né? Pro computador, eu percebi que ele não gravou, tá? Gerou um arquivo e esse arquivo tava corrompido, tava com algum problema, não gravou, tá certo? Pelo menos no meu celular, tá? Eu tô usando um J7, tá? Metal, pra poder fazer os voos com esse drone, certo? Nesse lado aqui, direito, nossa, na esquerda, nós temos o botão de autodecolagem ou autopouso, certo? E esse autodecolagem, na verdade, é mais pra poder armar os motores. Você arma os motores aqui no controle remoto dessa forma. Mas você também pode pressionar aqui e ele vai iniciar a estartar os motores. E aqui, pressionando aqui, você entra no modo Headless, tá? Ou seja, o drone vai começar a voar sem a proa definida, vamos dizer assim, tá? Ou então, você pressionando aqui, ele vai tentar retornar pra casa. Obviamente, drones dessa categoria sem GPS, esquece esse negócio de auto-retorno, tá? Ele não volta. Eu fiz vários testes com esse drone aqui, ele não voltou, tá certo? Mas é lógico que a gente, pra um drone dessa classe, você não pode esperar muita coisa nesse sentido. Não tem GPS, beleza? Aqui nós temos, se você quiser passar, inclusive, aqueles negócios de chaveiro, né? Aquelas argolinhas de chaveiro, você pode passar aqui, porque o controle fica pesado com as baterias e o celular. E aqui em cima, o suporte celular. Achei legal esse suporte celular aqui, porque ele tem uma travinha na parte externa aqui, que dá pra você prender bem firme mesmo o seu celular. Ele não vai ficar sambando, igual outros, como a gente já mostrou. E aqui também, ó, você também tem essas duas regulagens com esse EVA aqui, né? Que deixa o seu celular um pouco mais fixo, né? Como eu disse pra vocês, pessoal, eu prefiro drones com rádio do que você controla apenas utilizando o celular. A gente vai ver agora o aplicativo que você precisa baixar pra funcionar o seu sistema FPV, ou então pra você poder pilotar o drone pelo celular. Muito bem. Pra poder você fazer a conexão aí do seu drone com o seu celular, é relativamente simples. Primeiro você vai pegar aqui, ou você faz a leitura do QR Code pra iPhone, né? Sistema iOS, ou então pra Android aqui na caixa mesmo do seu drone, tá? Ou então, você entrando aqui na Google Play, vai escrever aqui iDrone e vai clicar nesse íconezinho aqui que aparece aqui, ó. Vou deixar bem bonitinho aqui pra vocês verem. Clicou aqui nesse íconezinho, eu já tenho instalado ele aqui, tá certo? E depois de fazer o download e instalar, né? Se vocês reparem aqui, eu tô usando aqui o Wi-Fi. O ideal é que quando você vai fazer a primeira vez a conexão, você deixe o sistema 4G ou 3G do seu celular ligado, tá? Eu já vou mostrar pra vocês. E o Wi-Fi também ativado. Por quê? Ligando o drone aqui atrás, ó, tem um botãozinho aqui, ó. Vocês veem aqui que tem um botãozinho aqui. Apenas pressiona o botão. Vai ligar o seu drone. Vai ficar piscando aqui os ledzinhos. Aí você vai entrar aqui nas configurações do seu Wi-Fi, né? E aí vai aparecer aqui, ó, iDrone e você clica aqui em cima desse íconezinho, certo? Quando você fizer isso, galera, o drone vai estar, ok, já foi reconhecido. E aí você vai entrar lá no seu glorioso aplicativo que você instalou recentemente, certo? Por que que eu falei pra vocês deixarem o seu drone, ou melhor, deixar a sua internet ativa, né, ligada, os seus dados do seu celular? Porque ele vai carregar aqui, ó, uma lista dos drones que você pode me dar com esse aplicativo aqui, tá certo? Você pode conectar. Aí você vai rolando aqui as páginas até chegar no i5 aqui. Que é esse drone aqui que a gente tá mostrando aqui na tela, tá certo? E se você não ligar, se você não tiver deixar, não deixar o seu Wi-Fi pra conectar com o seu drone ativo E não deixar também o seu 3G, né, ou 4G ligado também Ele não vai carregar essas opções e vai ficar nesse primeiro aqui, ó Eu tive, assim, uma certa dificuldade, né, que não apareceu nem foto aqui, vai aparecer só assim Então deixa ele ligado até chegar nesse drone aqui, tá certo? Chegou aqui, basta você clicar aqui em FPV Clicou em Play E a partir de agora nós temos Houston, we have made, né, nós temos imagem, né Tá aí, tá pronto o sistema de conexão com o seu sistema Wi-Fi do seu celular, tá certo? Dando uma passada rápida aqui, nós temos aqui o... Você pode tirar uma foto, fazer uma filmagem Não sei se dá pra ver aqui Deixa eu ver se eu pego lá Bom, tá... A imagem não ficou tão legal assim, né Eu achei que ia ficar melhorzinho aqui as imagens Mas, enfim Só pra vocês saberem Tem aqui, você pode tirar foto Fazer filmagem Pode ver as imagens que você gravou anteriormente Aqui tem uns ícones de 30, quase 60 e... 30, 60 e... 100% Que é a... São a sensibilidade, né Na verdade, ele só vai ficar entre 30 e 100% ativo, tá? 60% ele não fica ativo Clicando aqui nesse... Nesse giroscópio aqui Você com o movimento do seu drone Você vai conseguir controlar o drone, tá certo? Aqui tem um ícone aqui On-Off Você clicando em On aqui Vai ativar as... Aqui os controles, né Do... Você pode efetivamente ligar o drone E voar com ele Através do seu aplicativo, né Da tela do seu celular Aqui você ativa o modo Headless Mode Nesse outro aqui Esse outrozinho aqui Você pode retornar Fazer o retorno do seu drone Tá certo? Aqui você faz a... A recalibração dele Aqui tem umas configurações também Inclusive, tem uma opção aqui Essa última opção Que eu acho bem bacaninha Que é aquela que você desenha E o drone vai executar aquilo que você desenhou Isso aqui funciona de verdade, tá? Mas pra poder funcionar bonitinho No dia que eu fiz a gravação do vídeo Eu tava ventando, tá? Então não ficou tão legal assim Mas você... No dia que tiver pouco vento Você consegue fazer esse... Esse esqueminha, tá? Aqui você faz a auto-decolagem E aqui você faz o auto-pouso Tá certo? E apertou aqui Você dá o stop Ou seja, você corta os motores mesmo Tá? Ele vai desligar os motores E o drone vai pro chão E aqui na parte de baixo e lateral Nós temos as indicações de TRI Ou seja, você pode aí Compensar aí as tendências de voo do seu drone Tá certo? Basicamente, então, é isso aqui Beleza? O que nós faremos agora, pessoal? Nós vamos colocar aqui Carregar a bateria novamente E nós vamos lá pra rua Deixa eu só mostrar ele acionando os motores aqui Pra fazer o BID É só colocar pra cima e pra baixo Tá certo? E acionar os motores Agora há pouco eu tentei ligar aqui Os motores Com o controle remoto E uma coisa que eu preciso falar Inclusive eu percebi Que teve algumas pessoas Nos comentários lá Da página onde compra o drone Estava com dificuldade com isso Se você ligar o seu drone Com o celular Igual eu fiz aqui O rádio tava desligado E eu fiz, digamos assim A blindagem Do celular com o drone O controle remoto Você ligando aqui o controle remoto E fazendo o BIND Zinho aqui Ele não vai acionar Tá certo? Então você tem que desligar o celular Desligar o drone Pra poder você fazer o BIND E fazer o drone funcionar Dessa forma Então desligando aqui O seu Wi-Fi Desliga o drone Liga o drone E liga o seu rádio Ele é automático o BIND Se caso você quiser Você é só fazer o BIND Pra cima e pra baixo Aqui Ele também faz o BIND Mas aqui ele já tá automaticamente pronto Bom, então galerinha Como eu disse Vamos fazer aqui agora A carga da bateria Aqui do seu E53 E vamos ver Como voa essa maquininha Lembrando você Que se você não é inscrito Aqui da coluna Por favor Você se inscreva agora Aqui mesmo Aqui no nosso canal E deixa também O seu like O seu thumbs up Vamos lá Muito bem Mais uma vez aqui No campo de provas Da coluna drone Aqui em São Paulo Pra mostrar pra vocês Algumas imagens De voo Do Eashine E53 E eu de cara Já quero deixar aí O meu veredito Gostei muito do drone Bem bacana mesmo É facílimo de voar Ele Tem uma Ele é bem existente também Uma coisa bem bacana mesmo Gostei também Muito, muito mesmo Do altitude hold dele Funciona de verdade Como vocês estão vendo aí Eu tô pilotando apenas Com a mão direita Somente usando aí O stick direito Porque realmente O altitude hold Manteve a altura do drone Durante todo o voo Mesmo você precisando aí Compensar o vento forte Que está nesse dia Que a gente tá gravando aí Tava um ventinho Bem, bem, bem forte Vocês viram também aí Um flip que eu dei E mesmo usando Somente o stick direito O flip saiu bem bacana Não afundou Como acontece Nessa classe de drones Muito bom mesmo Esse sistema Fácil de voar Muito bacana mesmo Eu achei bem legalzinho Mais uma vez Com a versão Com controle remoto A diversão está garantida Com certeza Com o E53 Um outro detalhe Que eu achei bacana Em relação A bateria O tempo de voo Realmente foi aquilo Que a gente já esperava Como a gente já falou Lá no Durante o unboxing Durante o review Agora Daqui a pouco Vocês vão ver também As imagens aí Que nós fizemos Com o drone Essas fotos São do drone Como vocês podem perceber São fotos De qualidade Média Como vocês podem ver E o senão Ficou por conta aí Do vídeo Essa tela Que vocês vão ver agora É aquilo que eu consegui Do vídeo Usando aí A gravação Do drone Eu tentei fazer Uma série De manobras Aqui Instalar codex Fazer um monte de coisa Para tentar Abrir o vídeo E quando eu percebi O vídeo Estava totalmente Corrompido Eu fiz vários E vários vídeos Usando aí A câmera O sistema Wi-Fi Dele E realmente Foi isso que eu consegui Pelo menos Para mim Usando um J7 E usando um Asus Eu não consegui Bons resultados Em relação ao vídeo Falando em Wi-Fi Está aí o drone Voando em Wi-Fi Pessoal Mais uma vez Se você for comprar Esse drone Vale muito a pena É muito negócio Você comprar A versão Com o rádio Estão percebendo aí Pessoal O vento O mesmo vento Que estava agindo No vídeo Com o rádio Olha a dificuldade Que é Para pilotar Esse drone Usando o celular Usando a versão Wi-Fi Ok Parece que você Só tem meio curso De comando Vocês estão vendo Que eu estou Com o comando máximo Ali Realmente Não tem jeito Se você comprar Esse drone Prefira a versão Com o rádio controle Ok Sendo assim pessoal Mais uma vez Muito bom drone Recomendo Bem bacana mesmo Você vai se divertir Bastante com ele Ok Para você Que gosta de drone Gosta do assunto De aeromodelismo Por favor Se inscreva aqui Na coluna drone Toda semana A gente traz novidade Aqui para vocês Ok A gente se vê No próximo vídeo No próximo vídeo Obrigado.